Santista que é técnico de vôlei em outro país. Léo Portaglione trocou as equipes da Baixada Santista e foi passar sua experiência na Suíça. Mas sempre que pode, vem com a família matar a saudade do Brasil. Caminhar pelo Jardim da Praia de Santos com a mulher Fernanda e a filha Lara de 3 anos. Léo Portaglione já estava com saudades desse clima bem agradável. A praia é o que a gente sente mais falta. A gente está lá, vive no meio da neve, durante oito meses, seis a oito meses no frio. E eu sempre falo isso, que o que a gente sente mais falta é a família, óbvio, os amigos. Mas a praia é algo realmente que dá uma falta muito grande. Léo é um paizão apaixonado pela herdeira. O pai baba o tempo inteiro. Eu olho pra ela, eu tô babando. E ela é uma graça, né? Tá sempre sorrindo. Claro, tem os seus momentos, óbvio, né? Mas aí, ela tá sempre carinhosa, muito carinhosa. E a carinha do pai. É a minha cara, só que na versão bonita. A pequena Lara ainda não era nascida quando Léo e Fernanda toparam o desafio de deixar o Brasil para morar na Suíça. É, eu só posso agradecer a Nanda, né? Porque ela foi realmente uma parceira muito grande. De lá, ela tinha um consultório montado, ela é dentista, né? Então, ela tinha um consultório montado aqui em Santos, trabalhava. E largar tudo pra gente ir pra lá e tentar a vida lá. Realmente, não são todas as mulheres que fazem isso e de acreditar que vai dar certo. E realmente só o amor pra poder suportar isso e aguentar a saudade da família, né? De todo mundo. E desse amor veio a Lara, que nasceu lá mesmo na Suíça. É, de início foi um baque, assim, por estar longe da família, ninguém pra ajudar a gente por perto, né? Mas eu acho que a gente se saiu bem. Eu acho que a gente conseguiu criar muito bem a nossa filha. No início foi sempre um pouquinho mais complicado. Alguns medos, algumas incertezas. Os dois juntos, segurando a onda, né? Cuidando dela, mas no início foi complicado. Até tem que aprender tudo sozinho, né? Como cuidar da menina. Mas graças a Deus a gente conseguiu e ela tá aí três anos firme e forte. Já são oito temporadas na Europa. Léo Portaglione é técnico da equipe VFM Sub-19. E além de ser campeão suíço em 2016, vem garantindo belas campanhas por lá. Foi bacana, foi muito legal. Em 2015 a gente foi vice, campeão suíço Sub-19. Em 2016 a gente foi campeão. E agora em 2018 a gente foi vice de novo. Mas o importante é ganhar a medalha e elevar ainda mais o nome do clube dentro do país. E a gente espera agora em 2019, 2020, que a gente possa repetir isso. Porque realmente são momentos únicos na nossa vida. Tanto minha como treinador, como das atletas. Trocar o Brasil pela Suíça também foi uma grande vitória para a família Portaglione. A gente ficou super bem, super feliz. E a gente tá levando uma vida maravilhosa, bem estabilizados lá, contentes, felizes. Por tudo, pela qualidade de vida, pela segurança, pelo estudo pra ela agora. Que vai começar a entrar agora na escola, no ano que vem começa a escola já. Então a gente tá bem contente de estar lá, mas morrendo de saudade daqui também. O clube, graças a Deus, tá se reestruturando. Passou por um momento delicado aí faz dois anos, mas agora tá tudo bem. E a gente tá indo, querendo sempre mais, né? Buscando e tentando. E graças a Deus eles têm uma estrutura muito boa que permite que a gente faça um bom trabalho. O principal é isso, é fazer um bom trabalho. E os resultados acabam sendo consequência. E não é à toa que a gente tá lá já há oito anos no total, há cinco agora direto. E a gente sempre tá fazendo os bons resultados lá. E a gente sempre tá fazendo os bons resultados lá.